Hoje eu fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar, meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar Ainda vou estar naquele lugar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho, meu filho No santo lugar No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Um filho, nada irá Me impedir de te amar Me impedir de te amar Filho, dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim tão longe Meu filho Filho, eu inspirei um compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho, amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Amo você Eu te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Nada é meu amor Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Eu te amo tanto dia Amo você Eu te amo tanto dia Eu te amo tanto dia Obrigado.